No último vídeo, mostrei-vos a aparência do neurónio. Falámos sobre as diferentes partes de um neurónio e dei-vos uma ideia geral das suas funções. O neurónio é estimulado nas dendrites e sobre estimulação iremos falar em futuros vídeos, concretamente sobre o que significa. E esse impulso, essa informação, esse sinal vai se acumulando. Se houver vários pontos de estímulo em várias dendrites, eles vão se acumulando e quando atingem um limiar, vai criar-se um potencial de ação ou sinal que irá viajar através do axónio. Através do axónio e talvez estimular outros neurónios ou músculos, porque estes pontos terminais dos axónios podem estar ligados a dendrites de outros neurónios ou a células musculares ou sabe-se lá a quê. Mas o que eu quero fazer neste vídeo é estabelecer as bases daquilo que este sinal é ou como é que o neurónio realmente transmite esta informação através do axónio ou mesmo como é que ele vai, da dendrite até ao axónio. Na verdade, antes de começar a falar sobre isso, precisamos de dar a conhecer algumas regras básicas ou um entendimento geral sobre o potencial elétrico existente ao longo da membrana de um neurónio. Na verdade, todas as células têm alguma diferença de potencial elétrico, mas é especialmente relevante quando falamos de um neurónio e da sua capacidade de enviar sinais. Vamos então ampliar uma célula de neurónio. Deixem-me ampliar isto aqui. Eu poderia ampliar qualquer zona desta célula que não esteja coberta por uma bainha de mielina. Vou ampliar a sua membrana. Digamos que isto... Deixem-me descer um pouco. Digamos que esta é a membrana do neurónio. Assim, esta é a membrana. Isto é o exterior. O exterior do neurónio ou da célula. E isto aqui é o interior. O interior do neurónio ou célula. Agora, temos iões de sódio e potássio a flutuar por aí. Vou desenhar o sódio assim. O sódio vai ser um círculo. Isto é o sódio e os seus iões carregados positivamente. Têm um sinal de mais. E o potássio vou desenhar como pequenos triângulos. Digamos que o potássio, o símbolo do potássio é K, é também carregado positivamente. E que os temos ali disponíveis. Digamos que começamos com ambos dentro e fora da célula. Deixem-me desenhar algum potássio, alguns triângulos com sinal mais. Então, há algum potássio dentro da célula e algum potássio fora, com carga positiva. E há sódio dentro da célula. Estão todos carregados positivamente. Sódio fora e algum sódio dentro. Agora, acontece que as células têm uma maior carga positiva fora das suas membranas do que dentro das suas membranas. Então, existe realmente uma diferença de potencial. De modo que se a membrana não existisse, as cargas negativas iriam querer fugir. Ou as cargas positivas ou os iões positivos iriam querer entrar. Deixem-me escrever isso aqui. O potencial no exterior acaba por ser mais positivo. E iremos falar sobre o porquê disso acontecer. Mais positivo. E podemos dizer que aqui é menos positivo. Então, isto é um gradiente de potencial elétrico. Certo? Se isto é menos positivo do que aquilo, se tem aqui uma carga positiva, irá querer ir para o lado menos positivo. Irá querer afastar-se das outras cargas positivas. É repelida pelas outras cargas positivas. Da mesma forma, se tivesse aqui uma carga negativa, iria querer ir para o outro lado. Ou uma carga positiva, acho que seria mais feliz aqui do que aqui. Mas a questão é, como é que isto acontece? Porque, naturalmente, as cargas iriam dispersar-se e não iríamos obter nenhum gradiente de potencial. De alguma forma, temos que colocar energia no sistema de forma a produzir esta situação, em que temos uma carga mais positiva do lado fora do que do lado de dentro. E isso é feito através de bombas de sódio e potássio. Vou então desenhar desta forma. Esta não é, obviamente, a forma com que a proteína se parece realmente, mas irá dar-nos uma ideia de como, na realidade, bombei as coisas. Vou desenhar este lado da proteína. Talvez fique assim. E vocês irão perceber o porquê de a desenhar assim. Então, este lado da proteína ou da enzima, e depois o outro lado, vou desenhá-lo assim. Irá aparecer assim. Mas, claro que a proteína real não se parece nada com isto. Viram-me mostrar o aspecto real das proteínas. Elas parecem-se com grandes aglomerados de coisas extremamente complexas. Diferentes partes das proteínas podem ligar-se a coisas diferentes, e quando as coisas se ligam às proteínas, estas mudam de forma. Mas eu estou aqui a fazer um diagrama simples, e o que eu quero mostrar é que esta é a nossa bomba de sódio e potássio no seu estado desativado. E o que acontece nesta situação é que temos estes locais ótimos onde o sódio se pode ligar. Então, nesta situação, o sódio pode se ligar nestes locais, na nossa enzima ou na nossa proteína. E se tivéssemos as ligações do sódio e não tivéssemos qualquer energia a entrar no sistema, nada aconteceria. Ficaria simplesmente assim. A proteína real pode parecer algo louco. A proteína real pode ser esta enorme nuvem de proteína, e em seguida o nosso sódio irá ligar-se aqui, aqui e aqui. Talvez seja de alguma forma no interior da proteína, mas ainda assim, nada irá acontecer pelo facto de o sódio apenas se ligar deste lado da proteína. Para que algo aconteça, para bombear alguma coisa para fora, irá usar a energia do ATP. Então, em todos aqueles vídeos sobre a respiração, em que disse que o ATP era a moeda de troca da energia da célula, bem, isto é algo útil para o ATP fazer. ATP é adenosina trifosfato. Pode ir para alguma parte da nossa enzima, mas neste diagrama talvez vá para esta parte da enzima. E esta enzima é um tipo de ATPase. Quando eu digo ATPase, liberta um fosfato do ATP. E isto é apenas devido à sua forma. É capaz de arrancá-lo para fora. Quando arranca o fosfato, ela muda de forma. Deixemos escrever aqui embaixo. Então, no primeiro passo, temos iões de sódio. E, na verdade, vamos contá-los. Temos três sódios. Estas são proporções reais. Três iões de sódio de dentro da célula, ou neurónio. Eles ligam-se à bomba, que na verdade é uma proteína que atravessa a nossa membrana. Agora, no passo 2, também temos ATP. O ATP fica dividido em ADP e fosfato na proteína real, que muda de forma. Então, também fornece energia, para que a bomba altere de forma, para que mude a forma da bomba. Isto é, a forma que a bomba tinha antes. Agora, a nossa bomba pode parecer algo assim. Deixem-me limpar aqui algum espaço. Vou desenhar a bomba atual aqui e aqui antes. Depois do fosfato se separar do ATP, irá parecer algo assim. Em vez de estar nesta configuração, irá abrir na outra direção. Agora, irá parecer algo assim. E, claro, carrega os iões de sódio. Eles têm carga positiva. E abre assim. Este lado parece-se assim. Então, agora, os iões de sódio são libertados para o exterior. São bombeados para fora. Lembrem-se, é necessário energia, porque vai contra o gradiente natural. Estamos a transportar uma carga positiva e empurrar para um ambiente já em si mais positivo. E também para um ambiente já com bastante sódio. E estamos a pôr mais sódio lá. Então, estamos a ir completamente contra o gradiente de carga e contra o gradiente de sódio. Mas agora, acho que chamaremos, passo 3, o sódio é libertado para fora da célula. E quando esta muda de forma, não é tão boa a ligar-se ao sódio. Por isso, talvez estas se possam tornar um pouco diferentes também, para que o sódio não se possa ligar nesta configuração, agora que a proteína mudou de forma devido ao ATP. Então, passo 3. Os 3 Na+, iões de sódio, são libertados para o exterior. Uma vez nesta configuração, temos todos os iões positivos aqui. Estes iões positivos querem afastar-se uns dos outros o mais possível. Na verdade, provavelmente seriam atraídos para a célula em si, porque a célula é menos positiva no interior. Então, estes iões positivos, e em particular o potássio, podem ligar-se a este lado da proteína, quando nesta, acho que lhe podemos chamar, nesta configuração ativada. Então, agora, acho que podemos chamar passo 4. Passo 4. Temos dois iões de potássio ligados. Acho que podemos chamar uma bomba ativada, modificada. Ou talvez pudéssemos dizer que está na sua forma aberta. Então, eles vêm aqui, e quando se ligam, eles alteram a forma, a configuração da proteína, de volta a esta forma, de volta à sua forma aberta. Agora, quando volta à sua forma aberta, estes sódios já não estão aqui. Mas estes dois potássios estão. E nesta forma aqui, de repente, estes triângulos, talvez não sejam triângulos, na verdade, são algo neste grande aglomerado de proteína. Eles não são tão bons a ficar ligados ou a prender estes potássios. Por isso, estes potássios são libertados para dentro da célula. Então, passo número 5. A bomba. Isto muda a forma da bomba. Então, a bomba volta para a sua forma original. Forma original. E então, uma vez que estamos na forma original, estes dois iões de potássio são libertados dentro da célula. Vamos ver nos próximos vídeos porque é que é útil ter estes iões dentro da célula. Poderiam dizer, bem, porque não podemos apenas manter a bombear coisas do lado de fora para poder ter uma diferença de potencial. Mas o que vamos ver é que, na verdade, estes iões de sódio são muito úteis. Então, qual é o efeito global que está a acontecer? Ficamos com muitos mais iões de sódio no lado de fora e com mais iões de potássio no interior. Mas eu disse que o interior é menos positivo que o exterior. Mas são ambos positivos. E não me importa se tenho mais potássio ou sódio. Mas se prestarem atenção aos rácios que referi, cada vez que usamos um ATP, nós estamos a bombear três sódios. E a bombear apenas dois potássios, certo? Nós bombeamos três sódios e dois potássios para fora. Cada um deles tem mais um de carga. Mas, de cada vez que fazemos isso, estamos a adicionar mais um ao exterior, certo? Três para o exterior, dois para o interior. Diferença entre eles? Mais um. Temos um balanço de mais um. Logo, mais um para o exterior. Então, estamos a fazer o exterior mais positivo, especialmente em relação ao interior. E isto é o que cria a diferença de potencial. Se, na verdade, tivermos um voltímetro, um voltímetro mede a diferença de potencial elétrico, e se nós medirmos a diferença de potencial entre aquele ponto e este ponto, mais especificamente entre este ponto e aquele ponto, se subtrairmos o potencial daqui do potencial dali, iremos obter menos 70 milivolte. Menos 70 milivolte, que é normalmente o valor considerado como a diferença de potencial em repouso. Ou seja, a diferença de potencial através da membrana de um neurónio quando está no seu estado de repouso. Então, neste vídeo, demonstrei os fundamentos para entendermos como e porquê uma célula usa o ATP, usa energia. É capaz de manter uma diferença de potencial através da sua membrana, onde o exterior é ligeiramente mais positivo do que o interior. Então, temos uma diferença de potencial negativa se estivermos a comparar o interior com o exterior. Carga positiva irá querer passar para dentro se lhe for permitido, e a carga negativa quereria sair se lhe for permitido. Pode agora surgir uma última pergunta. Poderiam dizer, bem, se continuássemos a adicionar cargas aqui, a nossa diferença de potencial iria ficar realmente negativa. Muito mais negativa do que no exterior. Por que estabilizar nos menos 70 milivolte? Para responder a essa pergunta, e isso é um tema que iremos abordar com mais detalhe em vídeos futuros, temos também canais, que são, na verdade, estruturas proteicas que na sua posição aberta permitem que o sódio passe por eles. E também existem canais que na sua posição aberta permitirão a passagem do potássio. Vou desenhá-los na sua posição fechada. E vamos falar no próximo vídeo sobre o que acontece quando eles abrem. Mas na sua posição fechada, eles ainda são permeáveis. Ainda são permeáveis. E se, por exemplo, a concentração do potássio se tornar muito alta aqui, e demasiado elevada significa atingir o limiar dos menos 70 milivolte, ou melhor ainda, quando o sódio fica muito alto, alguns deles começam a vazar. Quando a concentração fica muito alta, e isso é, na realidade, uma concentração muito positiva só por causa do potencial elétrico, alguns deles vão ser empurrados através dos canais. Desta forma, mantendo a diferença de potencial à volta dos menos 70 milivolte. E se virmos, talvez alguns dos potássios vazaram do outro lado. Então, mesmo quando estes estão fechados, se se tornar demasiado absurdo, se for aos menos 80 ou menos 90 milivolte, de repente haverá um enorme incentivo para que algumas destas coisas vazem através dos respectivos canais. Então, isso é o que nos permite manter essa diferença de potencial estável. No próximo vídeo, iremos ver o que é que acontece a esta diferença de potencial quando o neurônio é realmente estimulado.